e fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje a gente vai falar para vocês se o prisma vale a pena aí em 2021 como ano passado a gente já fez se vale em 2020 essa vez é aí nesse ano novo aí de muitas coisas novas né cara é um ano que depois de um ano difícil né depois de um ano difícil que você está procurando um carro aí exatamente comprar um carro novo que trocar de carro quer comprar seu primeiro carro quer viajar sei lá né então vamos lá só que antes galera não se esqueçam de se inscrever no nosso canal tá deixe um gostei e um like para gente comenta alguma coisa aí vamos fazer fazer assim eu comenta aí é muito seu nome de onde você é quem sabe nós não conhece alguém que quer daqui de perto né ó que legal aquele caminhão da flor de uma bonita e se puder da gente no picpay tá cinco reais você concorre um filtro esportivo números já estão acabando são apenas 20 números tá então vamos lá para o vídeo né cara você vai achar aí dos 15 aos 20 mil mais ou menos carro tá é um carro que veio aí 2006 até mais ou menos 2012 antes da sua reestilização do seu remédio né então assim é um carro econômico quem tem sabe como é econômico é um carro que ele traz bastante tempo no canal né e é bom até o pessoal novo né que não conhece o carro então vamos lá quais são os principais pontos desse carro né que é assim principal é o principal objetivo desse carro ele te dá um um espaço maior do que o céu ele é basicamente bom primeiro bom primeiro assim ele ele quer te dar o que um desempenho melhor e uma economia melhor do que um carro dessa categoria e ele é basicamente um certo esticado como o rádiz né ele então pode ser que com que é outro sedã ele tem o mesmo conforto do celta que não é muito bom ele tem a mesma pegada que o celta é tudo aqui por dentro que você vê você fala assim nossa tomo celta é basicamente você está no celta só que assim a versão 1.4 é bem mais potente dela tem 97 cavalos e ele é muito muito leve né cara lembrando que esse carro também tem a versão 1.0 que a gente não recomenda é não é que a gente não recomenda se você quiser comprar compra só que vai gastar e não vai é assim gasto mesmo tanto que esse carro basicamente até um pouco mais e vai andar menos só isso tá essa assim basicamente um celta mesmo né só que eu nunca andei para dizer como é que é a marcha dela deve ser mais ou menos igual do corte um pouco mais longa que é do céu um pouco menos assim você quer um desempenho legal uma ergonomia top essa versão 1.4 é a versão adequada aí para você né tem porta-mala sim vamos falar do porta-mala o porta-mala é que é o principal que você é o principal desse carro tá aí você comprar um céu só que você tem família aí você já foi um porta-mala é ou se você só simplesmente que é um carro que cabe bastante coisa aqui o céu tem o porta-mala bem pequeno não é o celta o o corso 1.4 agora esse carro aqui não o porta-mala dele é bem grande no caso o corso 1.4 quem está falando é o hatch né então esse carro aqui tem um espaço traseiro maior você vai caber muita coisa além de ser bonito para o carro né tipo não é feio não deixa o carro feio acho que deixa o carro feio o design do carro é bem bacana sim o design do carro é muito lindo tipo assim eu acho bonito é diferente de falar assim ó mas de trás de costas você vê que combina bem com o carro né e é um carro que vai te dar assim tipo assim a modificar alguma coisa no carro tá bonito tem tem um body kit no carro tem muita coisa para esse carro você pode modificar do jeito que você quiser aí o carro o que mais a gente pode falar sobre o carro assim é além do conforto do espaço tipo assim galera se tá numa rodovia assim como se fizer uma outra passagem legal como ele tá num rpm alto na rodovia mais ou menos ali assim que ele deve ter uns 4 mil e bem você consegue ultrapassar um carro de boa sem ter que ficar reduzindo marcha mas se você reduzir marcha é melhor ainda né porque ele vai andar muito bem galera ele tem a sua força e o seu o seu torque máximo que não me engano são 14 quilos 12 ou 14 não lembro ele tem ali galera é a 2.500 rpm então tipo assim é assim pode ser que ele perca assim de final né porque eu acho que ele vai cortar antes é mas assim ele ele anda mais ele é mais potente pelo menos de saída que o 1.3 da voxw ainda mais que um voyage além do vai ser mais pesado ele tem tipo apenas ali 105 cavalos então 107 né se não me engano 109 coisa por exemplo se você pegar um corso que tem a mesma motorização desse carro tem 105 então vai andar bem mais né 109 desculpa não corta 109 é então é isso mesmo galera só que esse carro por ele ser leve ele vai andar bem mais aí que o que o voyage tá somente que ele vai de entrada né é a gente tem um vídeo aí comparando o voyage com esse carro acho que foi uma das comparações mais legais que a gente já fez né compre a gente sei lá dá uma olhadinha ver como que é ver como que funciona assim se você tem um pouco mais de conforto assim o voyage vai ser um carro mais confortável do que a gente tem até mesmo o corsa sedã vai ser mais confortável que esse aqui né mas tipo se você quer um carro que você não está tão preocupado assim com conforto e quer ter um desempenho bacana cara esse aqui acho que é uma das melhores opções até com o preço né porque o custo benefício dele é muito bom porque ele é tipo assim ele é um carro mais barato né sim e a manutenção dele é mesmo manutenção de celta basicamente né é porque é o mesmo celta de corsa mesmo conjunto né o motor vai ser um pouco mais potente e o resto é praticamente mesmo exatamente então e também tem a questão você ia falar assim cara você falou da manutenção de celta de corsa ia falar alguma outra coisa que eu acabei esquecendo né tipo galera é muito barato a manutenção de carro então você não vai gastar muita grana aí pra você manter esse carro né no dia a dia aí a única coisa assim que pega nele mesmo é a questão da ai 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 a temperatura do carro é a questão da do do como é que fala é estabilidade né a estabilidade em velocidades altas tudo bem ah mas eu não vou andar mais que 130 beleza de boa agora se você é uma pessoa que quer pegar no autódromo é pegar mais de 130 pegar uns 160 aí você pode ser que seja um pouco um pouco instável é um pouco instável né não é instável um pouco instável né se você tiver com porta mala cheio beleza beleza mas se o carro tiver vazio a gente não recomenda você passar muito 120 ah e também tem essa questão do porta mala cheio se você tiver com porta mala cheio ele vai andar muito bem mesmo assim tudo bem que ele vai gastar um pouco mais mas ele vai andar bem pra caramba porque ele é um carro como ele já é leve se você colocar um pouco mais de peso não vai fazer diferença né então com esse carro é aquele tipo de custo benefício potência e tal né compensa muito tem um carro que compensa você comprar aí nesse ano de 2020 né 2021 né 2021 2021 desculpa aí galera 2020 não acabou tá galera exatamente galera só depois de acabar o vírus é não pra mim é daqui uns dias não tem vacina aí né eu acho que é isso né Matheus quem quiser tipo ver muito mais coisa do carro em detalhes cara na passada no canal tem vários vídeos do Prisma tem vários vídeos que foram super bem né Matheus sim temos muitos vídeos desse carro galera muito muito mesmo então eu acho que o pessoal gosta bastante tem muitos comentários no vídeo do Prisma também o próprio pessoal atirando lucro um do outro o pessoal debatendo vendendo vendendo o cara tava vendendo Prisma Guys velho então é isso aí tá pessoal a gente vai ficando por aqui lembrando mais uma vez pedir pra você se inscrever no nosso canal e quem puder apoiar a gente no ThinkPay se você quiser ajudar mais ainda você pode se tornar membro do canal é isso aí galera segue a gente no Instagram me reviews underline tá tá ficando por aqui os links estão todos na descrição do vídeo tá ficando por aqui valeu galera fa-lo-lo-lo